André e eu ontem tivemos um baile, esse baile normalmente ele termina muito tarde, vira madrugada, mas ontem foi um baile especial, então ele demorou mais ainda, isso significa que a gente dançou muito, depois de um dia todo vivido de atividade, então você imagina o grau de fadiga que a gente estava, nem sei que horas que a gente saiu do baile, lá pelas quase 4 horas talvez, aí a gente falou, vamos embora de trem? Chegamos na praia do Gonçalo, a água está de um azul claro fantástico, vamos mais lá pertinho e agora por favor, vamos entrar no mar, olha a cor desse mar gente, água no mar azul celeste, incrível, e o céu está, esses tons de azul da vida, viva a vida! Olha o céu, olha o mar! A gente não costuma andar de trem, mas uma vez a gente veio embora de trem e a gente chegou muito rápido, entramos no trem, só que a gente se deu conta muito depois que a gente tinha pego o sentido errado, a gente tinha que descer depois de 20 minutos, quando a gente se deu conta, era 7 horas da manhã e a gente estava em Rocha Miranda, 7 horas da manhã, dia claro, o passarinho acordando, voando, é a gente em Rocha Miranda, a gente desceu em Rocha Miranda, nos informamos e a mulher falou, não, vocês pegaram errado, atravessa aqui e pega de volta que tudo vai dar certo, e assim a gente fez, só que a gente atravessou e estamos esperando o trem passar de novo e o trem não passava, mas tipo, super não passava. Gente, pergunta se eu consigo começar uma viagem numa picape e finalizar essa viagem sem ir para a traseira da picape, não tem condições, já me mandaram botar a roupa que eu estou indo para a cidade e estou só de sunga, se soubessem como é meu Rio de Janeiro. Aí eu falei, meu Deus do céu, isso não está acontecendo com a gente, claro, às 7 horas da manhã, eu não estou conseguindo nem andar mais direito. Tá bom, quando o trem passou, a gente entrou num vagão que estava tendo um amigo secreto, com direito a bolo, refrigerante, refresco, cartaz, presa-se na parede. Paraia de funda! E o André, ele é meio intolerante, a zoada, né? Ele estava, tipo assim, em estado de choque, e eu com uma crise de riso, que eu não conseguia me conter de tanto que eu ria. Aê! É um amigo secreto! Passa o bolo! Trouxe cuscuz? Tem cuscuz, é caro que está nessa chococonça! Aí a outra, o meu amigo secreto é fácil adivinhar, porque ela morde a língua. Aí todo mundo, é? Eu acho que a mulher tinha um tique e ela mordia a língua. Aí eu falei, não, 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 caraca, eu preciso filmar isso daqui. Só que não convinha, não dava para, tipo, tirar o celular e ficar filmando, entendeu? Você tinha que ter presenciado isso com a gente. Ei, você aí! Não se esqueça de se inscrever no canal. Semana que vem tem mais Sozinho Com o Choco. Oh, vanduzinho!